oi meu chapinha oi 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 boa noite boa noite senhoras e senhores boa noite salve salve tia luana salve salve jorge felipe salve salve como vocês estão vocês estão bom obrigado luana carneiro chamusca por curtir a live obrigado tiago moreira por curtir a live salve salve tiago moreira salve salve meu querido oi recebemos o bicho mano oi meu querido mano obrigado pelos 15 bits começou abençoado a live em abençoado por curtir a live ai sim mano oi 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 carai já recebeu uns bits a gente recebeu uns bits obrigado ricardo boa noite meu querido obrigado jorge felipe machado por curtir a live obrigado pelos 15 bits hein ricardão caramba te abençoe demais mano tudo de bom para você e para sua família Muita paz, muita saúde Obrigado, Gabriel Gonçalves Por curtir a live Obrigado, Eduardo Antunes de Oliveira Por curtir a live Salve, salve, gambasados Estamos iniciando o livezinha da noite Eita, agora vamos parar lá pela meia-noite Dois jogos em sequência Primeiro o Farm, depois vem o jogo De história em Hellblade Tá top, então vem pra cá Vem se divertir com nós Estamos aí colando com a galera agora E é só até a meia-noite Vamos embora Caraca, gente Já começamos ganhando beats Vai vendo, mano Deixa eu colar aqui e adicionar Obrigado, Loro Mendonça Por curtir a live Obrigado, Loro Obrigado, mano Deixa eu botar aqui rapidão Agora deixa eu ligar o chat da Rochinho Pirambola O que que eu sou? O que que eu sou? Fala, fala Aí, ó Obrigado, Boturão Júnior Por curtir a live Aí, gostada Pronto Vamos embora, hein Boa noite Boa noite, boa noite Todos e todas Todos e todas aí Todas pessoas lindas Salve, salve, Loro Salve, salve, Boturão Só pode Obrigado, José Victor Por curtir a live Só pode essa caminheta Se for Bujão de gás Obrigado, Ricardo Obrigado, meu querido Pelos 15 bits, mano Pronto A gente terminou, né De fazer os fardos de grama Desse laje Agora comecei Terminando também Recolher a palha, né Recolher não, né Agora nós vamos ter que pegar Tudo isso aí Salve, salve, José Victor Salve, salve, cruzada Todo mundo que tá chegando por aí Salve, salve, Alfredo Salve, salve, mano Obrigado, Quinho Santos Por curtir a live Eita, rapaz O que aconteceu aqui, mano Me derrubaram aqui, mano Me derrubaram aqui, velho Levantei, hein Cai e levanta, mano Sabe como que nós é, né Cai e levanta, hein Passaram sabão Naquela, naquela estrada ali, velho Mano, essa caminhoneta Tá possuída, velho Ela não quer ficar no chão Quer dizer, ela quer ficar muito no chão Quer ficar deitada, né Obrigado, Everson Pereira Por curtir a live Tá, beleza Agora nós vamos ter que pegar uma máquina Pra Pra pegar tudo aqueles Fardos, né É isso aí, cruzada Então já dá pra nós devolver Essa enfardadeira, né Já dá, né Obrigado, Adriano Cesar Por curtir a live Vamos devolver essa enfardadeira aqui também Bacana, mano Retornar assim Agora nós vamos ter que catar geral aí, velho Deixa eu pegar uma Aquela parada lá de carregar fardo, mano Cadê? Aqui, carregador de fardo Obrigado, Antônio Campos Por curtir a live Essa aqui mesmo Arrendar assim Obrigado, Daniel Santos Por curtir a live Obrigado, Daniel Santos É, vai vendo Caminhoneta Obrigado, Márcio Magalhães Por curtir a live Por isso que aquela caminhoneta Aquela caminhoneta vale dinheiro, mano Começou bem, hein Salve, primata Salve, salve, Juliano Salve, salve, Daniel Santos Obrigado, Matheus e Schuque Por curtir a live Boa noite, minha quenga Que não vale o real Salve, salve Fala, Márcio Magalhães Salve, salve, meu querido Salve, salve, Antônio Campos Tá, tem música aí, mano Tá escutando a música de fundo aí, mano É, Caminhoneta Tá doidona, né Subi em cima dos presentes, hein Subi em cima dos presentes Obrigado, Everson Obrigado, meu querido Obrigado, Antônio Obrigado, Luana Obrigado, Zada Pelos compartilhamentos, hein Mas nunca tô carente, mano Só meio desaforado Tem dia que eu tô normal Tem dia que eu tô desaforado E hoje é um dia desses aí, né Vamos começar recolhendo aqueles fardos lá do outro lado Vamos lá, mano Obrigado, João Ninson Altério Por curtir a live Salve, salve, Joãozito Fala comigo Fala, Piada Blaze Obrigado, José Obrigado, José Anderson Moleta Por curtir a live Mano, eu não baixei Aquele mod lá, velho Eu tenho que abaixar Aquela porcaria lá Eu nem sei se tem no mod hub Do jogo Será que tem? Vamos começar a lida aqui, velho Ah, beleza, hein Com esse trator não vai dar, mano Filipado não vai dar, não Muito triste Vou fazer um atalho aqui, velho Passar dentro desse brejão aqui Sobe Passar dentro dessa roça pudra aqui Propaganda aí é cara, hein, mano Tá virado milionário o homenzinho, né Só a Cableize, né Altas apostas Cala a boca, botão Cala a boca, mano É, eu não sei se aquela Se tem disponível no mod hub Obrigado, Gabriel e Matheus Por curtir a live Obrigado, Gabriel e Matheus Se tem disponível no Vamos configurar aqui Tirar essa rodada aqui Rodas dupla Pneus largos Obrigado, Claudio Santos Por curtir a live Agora sim, agora tá pronto, mano Né Essas máquinas Tudo envenenadas Aqui, mano Obrigado, Dione Pavanello Por curtir a live Obrigado, Dione Pavanello Obrigado, mano Obrigado, Dione Pavanello Obrigado, Dione Pavanello Não, temos aí, mano Temos na lida Temos na lida Campeira ainda Fazer o que? Tem que correr atrás Do Preju, né João Jantinha básica Não, daí no teu caso Daí no teu caso É o piloto Né, mano Aí nem é o trator Né, Rutimara Aí no teu caso É o piloto Que porra é essa, mano Ó o cardão do bagulho Ficou girando, mano Cara Eu descobri Energia infinita, velho Olha isso, mano Embalou tanto Que ficou porra Criamos energia infinita Aqui, mano Olha isso O cardão é girando No doze aqui, hein Caraca, velho Mano do céu, velho É só engatar os cabos aí Que tem energia Pro resto da vida, né, mano Caraca O cardãozão Ali no doze Girando, mano Minhas maquinárias Da fazenda É tudo assombrado, mano Obrigado, Leonardo Durante Por curtir a live Obrigado, Leonardo Durante Obrigado, meu querido Pelo compartilhamento, hein Obrigado, Zadá Pelos compartilhamentos Obrigado pelos like Obrigado, hein Vamos recolher As gramas Que a gente fez Ontem, né Hoje de manhã E ontem Boa noite, Leonardo Leonardo Durante Compartilhou a live Quantos carrinhos Vocês acham Que vai dar De feno, Guzada Eu acho Que vai dar Uns cinco Carrinhos Desses aqui, mano Cada carrinho Cabe dezesseis 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 Pacotinhos De feno Eita Obrigado, Kennedy Rocha Por curtir a live Não pegou Ah, vai ficar Piscando aí, velho Pensou que é Natal Salve, salve, Kennedy Salve, salve Qual é a última, meu querido Kennedy Rocha Compartilou a live Seis Seis Isaluana Hein Obrigado, Ian Não entendi nada do que tu falou, Botran. Obrigado, Cicera, Cicera, por curtir a live. Obrigado, Cicera. Eu tô doido para ver o micro novo da Tia Luana, hein? Não é? Já encheu? Cara, não é mais 16, é 14 só. Ô, louco, mano. É 14. Primeira carguinha de feno saindo grusado aí, ó. Obrigado, Lucas Ramos, por curtir a live. Nossa, olha esse campo de feno grusado para não escatar. Rapaziada. Quero ver essas vacas vão morrer de velho e não vai terminar essa comida, mano. Olha o tamanho do campo, cheio de feno para ela escatar, velho. Mudou de conversa, mano. É, a Tia Luana jogou só 19 com nós. O 22 ela tentou jogar, mas não saiu nem do começo, né? Obrigado de novo, Casanova, por curtir a live. Obrigado, Diogo Casanova, ó. Obrigado, Diogo Casanova, ó. Obrigado, Diogo Casanova. Que tererizinho bagual, velho. Bagualesco. Não sumiu, não. Tá aqui, ó, mano. Vou botar aqui, né, velho? Vem aqui, ó. O lugar é perfeito aqui para nós botar nossos feno aqui, velho. Obrigado, Felipe Prats Jara, por curtir a live. É, eu tinha que dar uma limpada nisso aí, né, velho? Tá meio sujo aí. Acho que eu vou dar uma limpada, mano. Deixa a gente pegar o paisagismo aqui. A gente dá uma limpada nessa parte aqui. Obrigado, Marcos Vecinski, por curtir a live. Tá limpada aqui onde eu vou botar os fardos, né? Aí, ó. Fica bonito, mano. Aí, ó. Fica bonito, mano. Primeira carguinha pronta. Tem que separar também as palhas, né? Tudo certinho. Que que esses links que a Tia Luana me mandou no WhatsApp, Luana? Obrigado, Usada, pelos likeão, hein? Temo com 34 likes, gurizada. Quem não deixou o like, ó. Faz a boa, hein? Faz a boa, mano. Ó, senão a banana vai pegar. Na moral, deixa o likezão, hein, gurizada. Quem gosta, pelo menos, das nossas lives aí, deixa o likezão, hein? Obrigado, Hugo Costa, por curtir a live. Se quiser também compartilhar, né? A Bada fica brava, mano. Obrigado, Hugo Costa, por curtir a live. Obrigado, meu querido. Tá doidão, né? Não precisa se preocupar, Tia Luana. Tu já deu o like, hein? Isso é só pra quem não deu ainda. Obrigado, Jonas Oliveira, Carlin, por curtir a live. Só falta a Tia Luana falar. Ah, então eu vou tirar o meu like. Vai ter muita gente que tá querendo tirar o like aí pra levar a banana, né? Parece que vai banana. Eu tô ligado que tem uns floresco aí, mano, do plantão. Ainda fica ameaçando com banana, mano. Vou comprar depois, Rudimar. Vamos começar com umas 20, 20 vaquinhas, né? Daqui a pouco vou lá deixar o like. Hum, é igual mesmo. Obrigado pelos likeão, hein? Quase 40. Só falta 3 likes pra 40, hein? Obrigado o pessoal que nos apoia com os likes, com os compartilhamentos, com as reações. Obrigado o pessoal que conversa com nós aí também, que é bacana conversar com vocês. Obrigado o pessoal que nos ajuda com estrelinha, né? Mandando estrelinha pra nós. Obrigado o pessoal que manda pix pra nós também, nos ajuda, né? Obrigado, Zadar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz ano novo aí. Muita paz, muita saúde, muita conquista, mano. Eu não tô dentro nem espaço nem da máquina, né? Ergui a prancha ali e já ficou outra ali, mano. Salve, salve, Carlos. Vou sair. O celular começou a esquentar. Também, mano. Olha aqui, ó. Alta definição. Hum, lindo e maravilhoso. Não é qualquer aparelho que consegue processar essa beleza. Beleziosa. Pronto. Mais uma carga fechada. Vai lá, mano. Obrigado, Lua Game, Luana, por curtir a live. Bota o celular na geladeira um pouquinho, né? É bom, né? O cara vem com o celular velho ali querendo assistir nós, mas não consegue, velho. É muita beleza, cara. É muita beleza, velho. Obrigado, Tia Luana. Obrigado pelo compartilhamento aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu gosto não tinha é a modéstia. Pô, eu sou muito modesto, meu amor, né? Um dia tu vai ser modesto aqui, né? Eu só pedi pra Deus, hein? Salve, salve, mig jogos. Salve, salve, jogos. Salve, salve. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo follow. O meu é velho, mas eu uso o filtro para melhorar a imagem que eu tô assistindo. Ó, esse aí. E aí, mig? Salve, salve. É, tem celular que esquenta quando a imagem é muito boa, né? A imagem é de alta qualidade, esquenta, mano. Tudo esquenta, né? Quando se trata de qualidade, velho. Tudo esquenta. A placa de vídeo, o computador, o celular. Quando é muita qualidade para ser processada, velho. Esquenta, mano. Não tem o que fazer. Eu sei que eu sou o culpado aí pelo celular de vocês estragar a maioria das vezes. Porque é muita qualidade para processar. Então, o celular que não é muito bom, vai embora, né? Então, bem super rápido. Que isso, Diogo? Que isso, mano? Cadê o meu dado, mano? Eu faço longe. Mais um carretão cheio. Solta aí. Quero ver essas vacas reclamar de comida, hein, mano? Mano, nós jogamos com mod de tudo, cara. Eu só não botei o mod de pegar as palhas aqui, porque eu esqueci, cara. Mas até aí o mod de pegar as palhas, que cabe, eu acho que umas 25, né? Eu acho que cabe, né? 25 aqui no mod da Pong, né? Tu passa do lado. Tu passa, quer dizer, 2km longe. E tipo, ele puxa os fardos para cima do carretão. Eu ia pegar até ele, só que eu acabei esquecendo. Então, temos que ficar pegando com os original aqui. E eu acho mais bacana desse jeito aqui, né? Simular bem certinho, pegando os fardos. Obrigado, Maria do Carmo de Souza, por curtir a lá. Obrigado, Maria do Carmo, ó. Domingo, se tu quiser fazer jogar, experimentar jogar com nós aí, MIG Jogos, seja bem-vindo. Domingo, eu chamo todos os meus seguidores aí para jogar com nós, mano. É só alegria, hein? Domingão, até quem não sabe jogar, aprende, velho. Mas não tem segredo, mano. O que que tu não sabe fazer? Tu não sabe criar um servidor para jogar com a galera? Ou tu não sabe jogar mesmo? Literalmente, tu não sabe jogar, mano. Mas se tu não sabe jogar, daí tem que aprender sozinho, né? Daí depois entrar no servidor aí. Se tu não sabe fazer um servidor, é fácil, mano. Só criar partida, né? Ir lá e botar quantas pessoas tu quer que entrem e jogam. Se tu quer que elas usem mods ou não. Se tu quer que a galera do console jogue ou não. Obrigado, galera do agro, por curtir a live. Salve, salve, galera do agro. Não, não tem segredo, mano. Muito fácil. Obrigado, Matheus Tortora, por curtir a live. Eu não tô com o auto-load, não, Rudimar. Você colocou o mod do tratorista barbeiro, ó. Pra tu, cara. Não me provoca, meu jovem. Barbeiro. Barbeiro é aquele que tira esse espelo do teu espelo, mano. Não, eu não coloquei, Rudimar, o mod do auto-load, mano. Obrigado, Rudimar, pelo compartilhamento, mano. Não dá nada. Isso aqui também é bom. Acho mais bom. Se interessou, Matheus? Ah, olha aí. É cutucando o buraco que a gente descobre que tem tatu, né? Olha, mais outro se entregando aí, mano. Se interessou, mano. Que barbeiro, hein? Obrigado, Anderson. Por curtir a live. É um barbeiro diferenciado, né? Você faz serviço completo, hein? Vou jantar. A fome me chamou. Falou, galera. Falou. Vai com Deus, mano. Quando a gente oferece serviço pra um, outro quer também, né? Ah, já encheu. Beleza. Não tá conseguindo pôr a conta do teu PC, mano. E aí, mano? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, mano? E as namoradinhas, primata? Vê se eu tenho cara de ter namoradinha, velho. Vê se eu tenho cara de ter namoradinha, mano. Caraca. É, mano. Até aqui no domingo, ninguém do Xbox conseguiu jogar com nós. Só ficou em 10%, né? Daí um amigo nosso aí. Que amigo não, né? Um seguidor da Roxinha aí falou que... 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 Que é por causa que... Que nós botou senha, né? Tem um bug da senha aí que... No servidor tu não pode botar a senha, mano. Senão a galera do console, do Xbox, fica travada nesses 10%. Então... Queira, nossa, cara... Queira, nossa... Eu... Então tem namorado? Obrigado Carlos Augusto Belé por curtir a live Para Cara, eu sou o homem de uma mulher só, cara Não tem namoradinha não, namoradinhas Na 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 Instalado automaticamente, mano Obrigado Adriano E as bikes, sei que você anda, claro Todo dia a gente fala que tá pedalando, cara Conseguimos saber quem que vai saber, né Todo dia a gente fala aqui que a gente tá andando Cara, ô Matheus, melhor essas tuas perguntas Elabora melhor essas tuas perguntas Eu sei que tu tá andando, né Todo dia a gente fala, né, mano Como foi nossa pedalada do dia, né Barbeiro natural Te lascar, Rudimario e Boturano Boturano e o Rudimario dá uma duplinha, né Ah, tu anda mesbilhotando a minha vida, rapaz Coisa feia, mano Coisa muito feia E desbilhotar a vida dos outros, rapaz Boturano e o Rudimario dá uma duplinha, né Boturano e o Rudimario dá uma duplinha, né Eita, pega o fardo, pega, pegou, pegou? Não pegou. Olha o fardo, seu loqueno aí, mano. Ô, Turato, par de ser fofoqueiro, mano. Ele não sabe de nada, mano. Mano, vi o Avatar pelo Code. Cara, mas o Avatar pelo Code tá gravado em cinema ainda, né? Eu ia assistir, cara. Tá no meu projeto assistir. Porque eu, se fosse sincero, mano. Eu não consegui assistir o Avatar no cinema, velho. Não consegui. Me mordi de raiva, velho. Fiquei, fiquei, fiquei brabo. Fiquei indignado, mano. Me mordia de raiva, cara. Falei, que porcaria, velho. Gastar tudo esse dinheiro aí. Acho que eu gastei uns 60. 60 e poucos pila, velho. Pra assistir Avatar no legendado, cara. Eu falei, que papagaiado isso aí. Ai, eu esqueci, né? Que era legendado. Ah, te lascar, mano. Fiquei indignado, mano. Dei cagaço, mano. Dei cagaço. Cagaço, mano. E aí, tá gostando? Que gostando. Isso aqui tá uma bosta. Parece bem assim pra mulher, velho. E aí, gostou? Que gostou. Isso que tá uma porcaria, cara. Eu não sei se leio a legenda ou se assisto o filme. Obrigado, João Carlos, por curtir a live. Ela falou, nossa, que grosso. Não é grosso, ser sincero, mano. Vale a mal a gente entenda esse filme em português. Agora o bagulho fica bem na frente da telona. E fica procurando as letras pra ler o que o pessoal tá falando. Se eu lascar, eu fiquei indignado, mano. Não, cara. Muito. Vou ter que ser sincero, mano. A qualidade do cinema, perfeita. Que imagem bonita, mano. Mas só que me estragou. Foi tipo que eu sentei muito na frente, velho. E eu não tava... Não tô acostumado, né? Com... Cara, as qualidades sonoras é absurda, né? Só que eu não tô acostumado, né? Com a imagem frenética na frente ali. Aquele telão gigante ali. Então, no começo, eu não sei se ficava tonto lendo as legendas. Mas foi... Foi... Encheu o saco, velho. E três horas lendo legenda, velho. Pelo amor de Deus. Três horas lendo legenda. É, o filme tá em três horas, hein? É, você é doido. Sartei, Boturã. Ô, louco. Vai vir... Vai vir tudo. Capivara, javali. Tinha uma sessão que tinha 3D lá, velho. Obrigado, Joel Marcelino da Silva, por curtir a live. Obrigado, Joel. Sério, cara. Essa noite eu fiquei muito revoltado, velho. Se eu tivesse na minha cidade, eu teria vindo a pé, né? Se fosse na minha cidade. Mas só porque era uma cidade a 70km da minha, velho. Aí não tinha, né? Aí me obriguei a ficar assistindo aquela porcaria até o final. Porcaria não. Filme muito bom, né? Só que pra mim foi porcaria. Porque o filme tava todo legendado. E eu tava desconfortável, né, mano? Acabou que virou um martírio. Um filme bom. Quero ver se quando aparecer no code aí do Blardinho assista, né? Aqui só chuva esses dias, hein? Coisa boa, mano. Aqui o bagulho só... Só fica daquele jeito. Se fresquendo pra chover e não chove. Salve, salve, Pietro. Salve, salve, mano. Eu assistindo o code... Ah, tu assiste de qualquer jeito, né, Luana? Eu não consigo usar, né? Aquelas filmagens, gravação em cinema. Eu não consigo assistir, mano. Eu me seguro pra assistir quando sair uma dublagem original mesmo, né? Do próprio filme, né? Essas filmagens em cinema eu não consigo assistir, velho. Áudio pra mim é muito... Eu gosto muito do áudio, velho. De boa na lagoa, hein? Mano, só clicar em desinstalar lá e clicar em... Nem precisa desinstalar completamente, mano. Só clicar em desinstalar e daí vai aparecer um botão atualizar. Tu clica de novo, mano. Sabe? Desinstalar e clicar em atualizar. Obrigado, Zadá. Cadê os likes, velho? Parou tudo. Só 46 likes. Ô, rapaz. Já estão quase batendo uma hora. Obrigado, Zadá, pelos likes, hein? Obrigado pra quem deixou um likeão pra nós. Comentou, compartilhou, reagiu. Obrigado, Zadá. Aí, ó. Quanto já deu? Já deu 4 lá, né? Você joga multiplayer? Jogamos, mano. Mas só no domingo. No domingo a gente se reúne com a galera e joga multiplayer. Obrigado, Carlos Manuel, por curtir a live. Obrigado, Carlos. Obrigado. Tava já esquecendo, né? Seu fresco. Obrigado, Murilo Rocha da Minberg, por curtir a live. Obrigado, Murilo Rocha da Minberg, por curtir a live. Vamos ver, né? Vai que a galera libera, né? Salve, salve, Murilo. Salve, salve. É top. Esse trator é muito bom, cara. Deixar um like na live enquanto faz live é difícil, né? Ah, sim. Tu tá assistindo a live, né? E não tem o botão embaixo, né? Pra botar, deixar o like, né? Que dificuldade, né, mano? Se ele, enquanto eu assistir a live, é difícil deixar o like, né? Então é melhor deixar o like depois que sai da live, né? Cada uma que eu tenho que... Que eu vi, gente do céu. Eita, passou reto, hein? Obrigado, meu querido, meu querido, pelo compartilhamento, hein? Obrigado, meu querido, pelo compartilhamento, hein? Eu falei que ia dar 5, né? 5 carretão. Só que eu pensei que ia dar 5. Só que como só cabe 14, 14 fardinhos nesses carretão, é perigoso que só dê 6, né? Tudo tá fazendo live, mano? Beleza, o cara tá fazendo live e assistindo a nossa, hein? É cada uma também que eu te contar, hein, mano? Mano, quando tu tá fazendo live, tu tem que se dedicar só na tua live, né, velho? O cara tá fazendo live dele e assistindo a nossa, aí complica, né? Aí complica. Aí complica. Obrigado, Claudinei dos Santos dos Santos, por curtir a live. Obrigado, Claudinei dos Santos. Não, mas não é tão bem assim, né? Eu sou fã de muita gente, cara. E quando eu tô de folga, eu assisto o conteúdo dela. Quando eu tô trabalhando, eu não assisto, né, velho? Não é só porque é fã que tu vai deixar de fazer as tuas coisas pra assistir o conteúdo de outra pessoa, né? Eu tenho vários streamers aí que eu sou muito fã, né? Que fazem conteúdo de farm, de outros jogos aí. Mas não é porque eu sou fã que eu vou... Enquanto eu tô fazendo live aqui, vou tá assistindo live de outras pessoas, né? Ao invés de tá conversando com vocês aí, né? Eita, enroscou aqui, velho. Aí, ó, tentando vocês falar em Barberice aí, ó. Tá aí. Barra dizer que de hoje é dia 11, velho. Meio tá passando rápido os dias. Rapaz, rapaz, do céu. Ó, quero, quero, mano. Olha, cara, na moral, já deu 5, né? Com esse aqui é o quinto. Então vai dar uns 6. Vai dar 6. Certinho. E vai sobrar mais alguns fardos. Olha quantos fardos pras vacas aí, velho. Falei que ia dar 6 fardos. Errou feio, mano. Errou feio. Errou muito feio. Claro que errou. Ih, 6 fardos já passou a tempo, mano. Olha quantos carretão nós já peguemos. Já tem mais uns... Mais de 70 fardos ali. Não, tu falou 5 fardos, mano. 6 fardos. Não adianta. Vem de loucuragem pra cima de mim agora. Não se faça de boa, boss. Mas tu que erra e eu que tenho que assumir a dívida. Obrigado, Valdelino Ultra, por curtir a live. Obrigado, Valdelino. Vamos lá. Tô louco, passei Salve, salve o Valdelino Salve, salve o Mano Salve, salve o Valdelino Salve, salve o Valdelino Esse casal não é fraco não Obrigado Juliano Bento por curtir a live Tem que obedecer a namorada mesmo em Valdelino Tem que fazer mais horas de live Enquanto tiver vontade Tem que ir fazendo live Aqui vem Mano, até tu enjoar, velho Tipo, umas 6 horas de live aí Eu acho que tá bom, né? Pra começar Se tu quer crescer Fazer isso aí O começo é isso aí Umas 6 horas de live Que nem nós fazia antigamente Nós ia continuar fazendo 6 horas Por aí Às vezes nós fazia muitas horas Chegamos a fazer 8 horas por dia Diretão Só por aí o Facebook Fica nessa safadeza aí Aí Quebra, né? Essas horas aí Uma hora Um horário bom, né? Umas 3 horinhas de manhã 3 de tarde De manhã 3 de tarde Quando o pessoal tá assistindo Bacana aí Tem um público legal Eu vou puxando live Horas Aí você vê que tá fraquinho Os likes Os compartilhamentos Público na live Daí eu faço só 2 horas O basicão, né? 3 3 3 6 6 6 vezes 14, mano Obrigado, Marcelo Carlos Por curtir a live Opa Só se tu fazer Das 3 da manhã aí Também não dá, né? Aí cansa demais Também 8 horas Cara, já é 8 horas Estão fechando a primeira horinha Já Tá, hoje vamos Hoje vamos terminar Mais cedo Live de farm, né? 9 horas Terminando Terminando É Depois tem Hellblade, hein? Vamos lá Catar os últimos Fardos de grama Se eu fosse um canarinho Queria voar no espaço Obrigado, Felipe Cipriani Por curtir a live É isso aí Opa Faz mais pra frente Ou até apoia Eu não entendi nada Fazer o que, mano? Mais pra frente Eu aperti aquele ali, velho Ah, tá, entendi Obrigado, Gabriel Secler Por curtir a live Tchau, tchau Tchau, tchau Ai meu zóio, tá seco esse ventilador já. Bom, terminamos de recolher o feno, o feno aqui terminamos. Tchau, tchau. Hoje eu fui no interior, mano, tinha um conjunto, mano, muito top. Uma coletadeira da Massey Ferguson e um Mercedão. Mercedão na beirada do campo e a coletadeira estava colhendo milho. Obrigado Rubens Avelino por curtir a live. Muito bonitinha, cara, muito bonitinha a coletadeira. Parei para filmar, depois vou postar no grupo aí. Quer dizer, no grupo e na página aqui. Vamos lá. 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 Eu vou pegar um pouco de palha grisada. Vamos lá. Vou salvar. Mano, é isso aí. Graças a Deus. nunca mais desligou nosso PC é, vai fechar uma semana, né sábado vai fechar uma semana que não desligou mais nosso PC coisa boa, graças a Deus obrigado meu Deus por nós descobrir o nosso erro antes que seja tarde 57 laicão, hein meu chapéu furado tá ruim, o pessoal tá em jogo de farm não é possível tinha um enjo o pessoal enjoou de farm não é possível não é possível obrigado Daniel Domingos e por curtir a live obrigado Daniel obrigado Jonas por curtir a live obrigado Jonas ô louco, mano deu uma bicuda ali no fardo voou pra bem longe, hein obrigado Valdelino obrigado Eric Jean melo por curtir a live ao invés de catar os pagos eu tô dando umas bicuda, velho obrigado Valdelino pelo compartilhamento, mano obrigado obrigado pelos laicão, hein obrigado, hein obrigado, hein obrigado pessoal que nos apoia com estrelinha obrigado pessoal que nos apoia com pix obrigado vou ter que desligar o ventilador, mano tá me secando o zóio tá me secando o zóio tá me secando o zóio pronto parar de baixar a sombra aqui e aí 2 são 겠�य�도 e aí e aí aí Vamos lá. Vamos lá. Compro na zona lá embaixo, na zona comercial lá, onde tem vários mercadinhos, né? É lá que eu compro as ervas. Eita rapaz. Obrigado, Fred Castro, por curtir a live. Obrigado, Fred. Já encheu, já, né? Só tem que cuidar, né? Tem uns lugares que é mais caro, os outros são mais barato. Salve, salve, Fred. De 63 likes, Jesus amado, véi. Ah, rapaziada. Ai, ai, ai. Obrigado, Zato. É todo o pessoal que nos ajuda, mano. Com os likes. Mas o bagulho tá bichado. Rapaz, mano. Cada dia os likes estão mais à beira da falência, mano. E vou chegar a duas horas de live e não bater 70 likes hoje, mano. Pois é, eu acho que tem uma feitiçaria no farm, né, mano? Se tu jogar farm todo dia, trazer todo dia o farmzinho, umas duas horinhas de farm, parece que o pessoal não assiste, né? Agora fica uns três dias sem jogar farm, mano. Quando tu volta a jogar farm, mano. Nossa, mano. Cai gente até do cima das árvores, véi. Pra assistir a live. Tem que começar a fazer isso aí, né, mano? Ficar uns dias sem trazer lá a farm, daí... Eu achei melhor. Porque daí, pelo menos, é mais bruto o bagulho. A natureza não acha tererê pra vender, mano. Opa. É no mercado que tu vai ter que achar, mano. Se não achar no mercado, aí lascou tudo. Se de farm 22 tá uma porcaria, imagina 19, né, mano? Que ninguém mais joga 19. Todo o pessoal migrou pro 22. Qualquer mercado não, né? Obrigado, William Santos, por curtir a live. Só no mercado que tenha. Procura, mano. Se tem erva de chimarrão no mercado, já procurou erva de chimarrão? Se tem erva de chimarrão, tem erva de tererê também, mano. Se na cidade tua tem erva de chimarrão no mercadinho que tu foi, aí tem erva de tererê. Face é uma porcaria, velho. Na verdade, o Face é uma muito porcaria. Porque depende das palavras que tu fala, aí ele proíbe, ele corta o teu alcance, né? Tipo aquele jogo que nós estamos jogando, a gente fala algumas palavras, eu acho que proibidas, né? Só que ele tem que entender, mano, que nós temos uma página de jogos, de game, né, mano? Então a gente vai falar muita coisa do que tá acontecendo no jogo, né? Pra não ser uma palavra, uma página política onde essas palavras é difícil ter propósito. A diferença é que um começa com C, com CH e outro começa com T, né? Essa é a diferença, mano. Eita, perdi aquele ali. Eita, perdi aquele ali. Eita, perdi aquele ali. Eita, perdi aquele ali. Já encheu? Já, né? Obrigado Gabriel Budni por curtir a live. Obrigado Gabriel. Gente amada, hein? Tem que cortar essa grama aqui também que tá alta, hein? Rapaz do céu. Obrigado Ian Damascena por curtir a live. Obrigado Ian. Obrigado Luana Vitória por curtir a live. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Salve, salve, maicão. Salve, salve, mano. Vamos lá guardar essas coisas aqui. Salve, salve, vira, vira, vira. Salve, salve, vira, vira. Salve, salve pra França. Salve, 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 salve. Salve, salve, vira, 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 vira. Braquíssima demais, mano. Mas brigado assim, mesmo assim, cada pessoa que deixa um like. Ô, mano, que papagaiado. Obrigado, Vieira Vieira. Obrigado, Vieira Vieira. É fresco, é, mano? É fresco. Olha lá ele, mano. Para... Não, mano, eu nem fico triste pelas... Pelas... Quem tá aí me conhece, sabe, né, mano? Eu nem fico triste pelo pequeno número que nós temos. Fico triste é porque, tipo, o cara fica abandonado, sabe? Criando varejeira aí, ninguém conversa com o cara, mano. Aí pensa que o cara tá fazendo live só para o desconhecido. Parece que vocês nem estão aí, tá ligado? Parece que toda aquela galera conhecida nossa aí que conversa com nós todo dia, parece que nem tá aí na live, tá ligado? Parece que só tem gente estranha aí que não fala com o cara. É por isso que eu... É nessas horas que eu vou embora, mano. Eu trago farm por mim, mas mais por vocês, né? Não sei se a galera não conversa, fica aí só. Já é... Já é fraquinha as estrelas, já é fraquinha ajuda, né? Daí de... Ajuda financeira, o público é pequeninho. E daí já não conversa com o cara, daí... O cara fica desanimadão, né? É a base. Tá tudo ótimo. Ah, com certeza, né, mano? Eu gosto de conversar com a galera, né? Responder a galera aí. Parararara... Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu até vou fechar essa live aqui, vou começar outra. Salvar o jogo aqui, vou começar outra de God of War. Vamos fazer, deixa eu ver. Agora são... Acho que eu vou jogar um pouco de code. Depois vou fazer três lives, uma atrás da outra. Vou trocar, fechar o jogo e começar uma de code. E depois vou começar outra de... Do jogo de história, hein? E é isso. Vamos batizar esse Face hoje. Então daqui a pouco nós voltamos. Quer dizer, daqui a pouco não, mano. Só vou fechar aqui, trocar o título, porque a live não aceita... Trocar o título enquanto tá fazendo live. Senão nós só trocaria o título mesmo. Já volto. Um minuto.